Esse sou eu com os meus 12% de gordura aproximadamente, que é o percentual de gordura que eu gosto de ficar de 12% a 15%. Eu já expliquei em outros vídeos o porquê que eu gosto de ficar entre 12% a 15%, porque eu me sinto mais saudável, mais disposto, e é realmente mais saudável você ficar nessa faixa de percentual de gordura. É claro, tem algumas exceções, mas é questão de genética. Então se eu quisesse descer mais o meu percentual de gordura abaixo do que eu estou, eu sei o que eu precisaria fazer. Mas eu não estou disposto a fazer. Mas nesse vídeo eu vou abordar mais sobre essas questões, e se no final dessas dicas que eu der, você estiver disposto a passar por tudo isso, vai em frente. E eu entendo que as pessoas queiram ficar extremamente definidas, porque é o que a gente vê no dia a dia, no Instagram, nos atletas, então a gente acha que aquilo é o comum das pessoas ficarem daquele jeito. Mas não é, mas eu entendo. Você treinou duro, permaneceu consistente com a sua dieta, você perdeu uma quantidade razoável de gordura corporal, que você está parecendo definida agora. Mas esse último pedaço de gordura teimosa não parece ceder. Então, qual é a melhor maneira de se livrar dessa gordurinha? Falaremos nesse vídeo sobre as etapas que você precisa fazer para perder toda essa gordura. Mas primeiro, há um conjunto muito mais importante de perguntas que eu quero fazer para que você mesmo responda se você está disposto a fazer tudo o que precisa para baixar o percentual de gordura a níveis estratosféricos abaixo de 10% de gordura. E a primeira pergunta é, vale a pena você descer tanto o seu percentual de gordura? Você vai viver disso do esporte? Vai viver da sua imagem? Vai vender cursos no Instagram? Então, é uma pergunta que você deve fazer se isso vale a pena para você ou não, porque tem prós e contras. E um desses contras é a saúde. Porque assim, a menos que você seja um afortunado com a genética absurda e não ter gordura nenhuma na barriga, mas essa é a minoria das pessoas. A maioria é normal ter aquela gordurinha abaixo do umbigo ali. Então, o que eu estou querendo dizer é que para a grande maioria é normal. Se você estiver ali com 12% a 15%, você já vai estar melhor do que a grande maioria da população. E descer abaixo disso é muito difícil, mas é muito difícil mesmo. Principalmente se você não tem essa genética que eu citei e se você é natural. Eu já citei algumas vezes aqui os pontos negativos de você ficar com o percentual de gordura muito baixo ou ficar buscando esse percentual de gordura muito baixo. Primeiro, que você vai viver com fome. Vai pensar em comida o tempo todo do seu dia. E isso não é sustentável, não. Sem falar que quanto mais magro você fica, menos energia você tem, pior fica o seu treino e sua vida como um todo. A sua disposição na sua vida. Até a questão de cognição, humor, nitidez mental, seu desejo sexual, tudo isso vai diminuir. Sua qualidade de sono vai piorar e você se sentirá cada vez mais neurótico com a sua aparência. E o pior, todos esses efeitos colaterais só aumentarão de intensidade quanto mais magro você ficar. Então, resumindo, o único ponto positivo é a estética. Porque sim, esteticamente você vai ficar mais bonito. Não tem como falar que um cara com 10% não tem um físico mais definido que um cara com 12% ou 15%. Fica mais esteticamente bonito. Tanto é que os atletas descem abaixo disso para subir em palco. Mas até os atletas é por um período curto. Só para subir no palco, porque não é sustentável e não é saudável. E sem falar também, para você que é natural, se você ficar muito definido, muito seco, 10% abaixo disso, você possivelmente de camiseta vai parecer que nem treina. Tudo bem, você vai para a praia, vai arrancar a camiseta, vai ficar todo definidão, bonitão. Mas quando o camiseta está andando no meio da multidão, você vai ser um cara normal que nem parece que treina. Porque o que os influencers do Instagram e daqui do YouTube não te contam, é que para você ficar extremamente definido, ainda mais natural, coisa que a maioria deles não são, você ficar extremamente seco, definido, natural, você vai ter que perder gordura como um todo, volume como um todo. Ou seja, você vai ficar todo pequeno. Vai ficar seco, vai ficar definido, mas o seu volume vai embora também. Não tem como você apenas tirar aquela gordurinha da barriga e o resto se manter volumoso. É uma gordura no geral que precisa ir embora. E normalmente, para a grande maioria, a da barriga é a última a sair. Ou seja, mais tempo de dieta, mais tempo de privação, mais tempo de déficit calórico, déficit calórico agressivo por longo período até você atingir e perder toda essa gordura da barriga. E nesse meio tempo, o seu volume foi embora, né? Então, é possível, é possível. É só você usar estratégias para aumentar seu gasto ao longo do tempo. Alguma estratégia de macronutriente, por exemplo, aumentando a proteína para te dar saciedade, você furar menos a dieta, porque vai acontecer episódios de uma compulsão praticamente, de você ficar sedento por comida, o tempo todo com fome. Mas existem formas de você ir burlando isso e levando. Só que, como eu disse, eu acho que não vale a pena. Mas é isso, galera. Eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se de alguma forma esse vídeo ajudou você, compartilha para mais pessoas ter acesso a esse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que eu posto vídeo toda semana aqui, voltado para naturais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.